Salmos, capítulo 32, versículo 10, diz assim a palavra de Deus Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor Muito bom dia, meu querido, muito bom dia, minha querida Mais um dia se inicia e nós estamos aqui diante da presença do Senhor O glorificando, o exaltando, porque Ele tem nos dado esse privilégio de estarmos vivos Nós estamos respirando porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre E nessa manhã que se inicia, meu irmão, antes de você ir para a labuta, antes de você ir para o seu trabalho Tem uma palavra aqui no Salmo de número 32, uma palavra forte, uma palavra que vai alegrar os nossos corações Porque a Bíblia diz, os que, os maus sofrerão dano, mas aqueles que confiam em Deus, o Senhor o protegerá Aqui tem uma palavra para mim e para você, dizendo, se nós confiarmos no Senhor, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus O Senhor com o seu amor nos guardará, o Senhor com o seu amor nos livrará Mas aqueles que fazem o mal sofrerá dano Então, eu queria te dizer, meu irmão, não vale a pena fazer mal Não vale a pena fazer a maldade, porque quem faz maldade sofrerá dano Mas aquele que faz a coisa boa, aquele que faz o bem, esse vai ser protegido pelo Senhor Esse o Senhor guardará, esse o Senhor o protegerá Então, nesse momento, eu quero orar com você, para que Deus venha nos dar um dia de vitória Para que Deus venha nos dar um dia de proteção Porque assim, nós fazendo o bem, nós vamos estar protegidos Procure fazer o bem, procure ajudar as pessoas Procure ser uma bênção na vida das pessoas Diga, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas Porque é assim, querido, que Deus quer nos usar Deus quer que eu e você sejamos canal de bênção para ajudar outras pessoas E não fazer maldade Maldade pertence ao maligno Maldade pertence àquele que faz parte do grupo do maligno E nós não fazemos parte daquele grupo Nós fazemos parte daqueles que fazem o bem Nós fazemos parte do reino de Deus Nós fazemos parte de Deus Então, nós temos que fazer o bem E em nome de Jesus, eu quero orar com você Para que nós venhamos ter um dia bem Nesse dia, nós venhamos fazer o bem àquele que precisar Pai de glória, em nome de Jesus Nesse momento, eu entro na tua presença, Deus Porque a tua palavra tem ministrado aos nossos corações Dizendo que aquele que faz o mal Esse sofrerá dano Mas aqueles que esperam Aqueles que confiam no Senhor Esse o Senhor o amará Esse o Senhor vai proteger Esse o Senhor vai nos guiar Então, meu irmão, você vai estar protegido pelo Senhor durante esse dia Porque você faz o bem Porque você quer sempre ajudar o outro Então, em nome de Jesus, Deus Nos livra de todo o mal Nos abençoa Ah, Pai, nos dá um dia de vitória Nos dá um dia de livramento Nós queremos estar guardado pelas tuas mãos Ó Senhor, vem nos livrar de todo o mal Deus de glória Deus poderoso Ser conosco Guarda e coloca os teus anjos ao nosso redor Para nos guardar Para nos livrar Em nome de Jesus Tu és o nosso Deus Tu és o nosso amado Tu és aquele que nos protege Meu irmão Nesse dia Se sinta-se protegido pelo Senhor Sinta-se que a glória de Deus Que a graça de Deus Estará sobre a sua vida Te guardando Te protegendo E te livrando de todo o mal Então, por isso Eu quero ministrar na sua vida Um dia de livramento Um dia de vitória Os anjos do Senhor Vão estar acampados da tua vida Te guardando Te livrando Te protegendo de todo o mal O Senhor dará ordem aos seus anjos Para te proteger Porque o inimigo está aí Querendo fazer a maldade contra a sua vida Mas tem um Deus Que é poderoso por nós Porque a Bíblia diz Se Deus é por nós Quem será contra nós Assim diz a palavra de Deus Então, por isso Eu creio Que o Deus Todo-Poderoso Vai te guardar Vai te cobrir Com a sua graça A graça de Deus Vai estar sobre a sua vida Então, por isso Meu irmão Eu te abençoo Durante esse dia Nesse dia Você vai triunfar Você vai ter vitória Diante das tuas lutas Diante das tuas guerras E o Deus Todo-Poderoso Vai estar contigo Em nome de Jesus Se você crer Diga amém